Heloísa Vilela, boa noite pra você aí direto de Nova York. Boa noite, Eduardo. Olha, aqui nos Estados Unidos já são 31 mil casos, mais da metade aqui no estado de Nova York. E agora há pouco, o presidente Donald Trump anunciou que mandou uma grande quantidade de respiradores mecânicos e material de proteção para os três estados mais afetados, Nova York, Washington e Califórnia. E na terça-feira, Nova York vai começar a usar o remédio hidroxicloroquina associado ao antibiótico azitromicina para tratar os casos mais graves. O governo federal enviou 10 mil doses do remédio aqui para Nova York. Não existe comprovação científica de que ele funciona, mas as indicações são muito positivas e Nova York vai experimentar. A prefeitura ainda não proibiu que os moradores saiam nas ruas, mas pediu a todos que fiquem em casa. E muita gente está obedecendo. O cinegrafista Arthur Coimbra documentou hoje como estão alguns dos pontos de maior concentração de pedestres de Nova York. A 5ª avenida está deserta a perder de vista. É raro encontrar alguém passeando no Central Park ou no Rockefeller Center. É um domingo sem dúvida como nunca se vê por aqui, Eduardo. Cenas, hein, Heloísa? Mas estamos esperançosos. Obrigado pela participação.